Bom, nossa aula agora será sobre agricultura e seus sistemas de cultivo. O primeiro ponto importante para trabalharmos em agricultura é a estrutura de produção das áreas agrícolas. Existem basicamente seis tipos de sistemas de cultivo, os seis mais importantes. O primeiro cultivo que nós vamos trabalhar é a agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência, como o próprio nome de Jardins, é uma agricultura promovida para bancar o alimento daquela população vinculada àquele sistema de cultivo. Normalmente, uma família ou uma coletividade reduzida. A agricultura de subsistência é baseada na mão de obra familiar, apresenta uma baixa capitalização, em regra, pequenas e médias propriedades, com baixa tecnologia e, portanto, uma produtividade reduzida. Essa agricultura de subsistência pode apresentar como característica comum a prática de queimadas durante a realização do cultivo. Normalmente, antecede ao período de plantio para que haja uma limpeza do terreno. O problema é que as queimadas, embora inicialmente aumentem a fertilidade do solo, depois de duas ou três colheitas, a fertilidade cai. Nesse momento, após duas ou três colheitas, aquele agricultor que realizou as queimadas tende a migrar para outro ponto. Nesse outro ponto do território, o agricultor volta a realizar a prática de queimadas, mais uma vez ampliando a produtividade por duas ou três colheitas, mas, infelizmente, reduzindo a produtividade do mesmo solo após esse período. Nesse aspecto, enquanto o agricultor roda de um lugar para o outro, costuma-se falar que ele está realizando a rotação de terras, ou seja, o indivíduo inicia a agricultura num ponto, migra para outro, para outro, realizando uma rotatividade de terras. Alguns autores consideram essa agricultura de subsistência como uma agricultura itinerante. Bem, vista a agricultura de subsistência e sua modalidade itinerante, podemos analisar agora a agricultura mais moderna, a agricultura baseada nas empresas agrícolas. Essas empresas agrícolas são caracterizadas, diferente da agricultura de subsistência, por uma alta capitalização, uma aplicação de insumos modernos, uma aplicação de grandes capitais, uma produtividade elevada. É muito comum, nessas empresas agrícolas, percebermos a aplicação de máquinas, a aplicação de mão de obra qualificada. Uma mecanização intensa, uma produtividade elevada, uma produção em larga escala, cultivos de rico, que são aqueles cultivos valorizados no cenário internacional, ou seja, a agricultura empresarial, essa agricultura moderna e capitalizada, é basicamente o oposto da agricultura de subsistência. Mas como assim o oposto? O oposto no sentido de capitalização, de mão de obra qualificada, por quê? Porque a agricultura de subsistência apresenta uma baixa capitalização, já a empresa agrícola, uma alta capitalização. A agricultura de subsistência apresenta mão de obra familiar à empresa agrícola, mão de obra qualificada, assalariada. Todos esses aspectos acabam produzindo, dentro da empresa agrícola, uma produtividade muito mais elevada. Essa produtividade mais elevada é comum nas empresas agrícolas que nós denominamos de complexos agroindustriais. Esses complexos agroindustriais, na verdade, são empresas agrícolas muito, muito modernas, que associam o capital agrícola, a produção agrícola, a plantação, e associam a esse capital agrícola a indústria e o setor financeiro. Nesses complexos agroindustriais, não vemos só a plantação, apenas o cultivo de soja. Nesses complexos agroindustriais, percebemos a presença do beneficiamento industrial dentro da própria produção agrícola. Como assim? Um beneficiamento direto da soja. O indivíduo, o empresário, ele planta a soja, mas processa essa soja como ração. Como ração, por exemplo, para o gado. Essa agricultura, baseada em complexos agroindustriais, ela é altamente mecanizada, altamente qualificada. Ela apresenta uma competitividade possível em escala global. Normalmente trata-se de grandes propriedades monocultoras que exportam sua respectiva produção, que competem no cenário internacional, que participam como grandes players, grandes jogadores no cenário agrícola do agro-business, esse agronegócio que nós veremos daqui a pouco. O que acontece é, o complexo agroindustrial é responsável por grande parte da produção mundial de grãos, de alimentos em geral. Esse complexo agroindustrial é essencialmente uma empresa agrícola. Assim, quando nós percebemos um complexo agroindustrial em um determinado país, em uma determinada região, que apresenta a indústria, que apresenta o banco financiando aquele produtor, que apresenta não só a soja, mas já um farelo de soja vendido e ensacado, nós percebemos a empresa agrícola. Nós percebemos, sobretudo, a alta capitalização no campo. Nós percebemos, sobretudo, a alta capitalização no campo.